Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos a um jogo chamado Dealers Live, porque hoje é Black Friday, é isso mesmo, e eu vou trazer um jogo onde a gente compra e vende, e ganha dinheiro com isso, e aproveitar pra falar da minha camiseta, que está com desconto lá na loja, vai ter o link aqui na descrição, você pode ir lá, olhar as camisetas, até 50% de desconto nas camisetas, tá bom? Então quem sabe você, não é a hora de comprar todas as três camisetas que eu tenho aqui, tá bom? Bora lá! E o jogo ele está aqui, eu estou jogando no celular, tá? Esse jogo, pessoal, ele é um jogo de compra e vendas, onde você tem uma loja de penhores, e aí você usa essa loja de penhores pra ganhar dinheiro e ficar rico, eu achei bem interessante o jogo, e eu estou trazendo aqui pra vocês. Ele ainda não tem português, mas, Zoom Available, está escrito, ou se tiver espanhol, proximamente disponível, está, eu vou jogar em espanhol, não, não, eu vou, eu vou jogar em espanhol, eu falo espanhol muito bem, vamos a jogar. Nova partida OK, vamos, qual é o seu nome? Meu nome é Max, pronto, é Max, digita direito, aí pronto. Puntos para assinar, eu tenho competência, carisma, intuição e sorte, são quatro habilidades que a gente tem, competência, ela serve, eu vou explicar rapidinho aqui, cada um serve, vai. Quanto maior a competência, mais fácil de você saber o valor dos itens de verdade, porque às vezes você vê alguém e você acha que vale tanto, mas na verdade vale muito menos do que aquilo, e quanto mais competência, menos você vai errar nisso. Carisma, você tem mais facilidade de fechar negócio, você tem aquela lábia boa de vendedor pra vender o preço que você prefere, né? Mas uma outra coisa também é que você tem mais dificuldade de receber itens falsos, porque você também pode acabar recebendo itens falsos nesse jogo. Intuição é mais ou menos você saber assim, hum, esse cara ele tem cara de ganancioso, ou esse cara ele tem cara de que não entende nada do que tá fazendo. Então você com intuição tem isso melhor, e sorte é a quantidade de cliente que você recebe no dia, porque quanto mais cliente, mais dinheiro, mais negócios e mais facilidade de pagar o seu... O seu aluguel no final do mês. Então aqui nós temos as notícias do dia, quando a gente clicar em Open ali que tá aberto, a gente começa o dia. Aqui nessa notícia do dia eu posso comprar, alugar um outro local, que tenha mais, né, fama, pras pessoas encherem mais a loja. Nós podemos contratar alguns funcionários também, eu não vou contratar ninguém por enquanto, mas basicamente os funcionários eles dão uma ajuda pra mim. Então por exemplo esse aqui, ele me dá uma ajudinha na minha competência. Então cada um deles vai tendo uma opção e tudo mais, mas vamos lá, vamos começar o primeiro dia aqui, só pra você entender como que funciona. Uau, alguém finalmente comprou esse lugar? Encantado a conocer te soy el du... Não sei ler, não sei. Coloquei inglês aqui pessoal, porque eu não consigo ler espanhol, eu realmente prefiro inglês do que espanhol. Ah, esse aqui é o Random Tom's, é o meu... É o carinha que trabalha junto, perto de mim aqui, na loja do lado, né, ele também tem uma casa de penhores e ele fala que é a melhor casa de penhores que existe, eu sou meio que competidor dele. Ele tá querendo apostar comigo que eu não vou conseguir me transformar num beginner, num iniciante. E se eu conseguir, ele me paga uma aposta e tal. É um jeito de ganhar dinheiro a mais na verdade. Vamos lá, chegou o primeiro cliente aqui. Vamos ver, ele quer dar uma olhada aqui. Ele tá querendo comprar isso aqui? Ou ele tá querendo vender? Acho que ele tá querendo comprar, vamos ver. Eu tô vendendo aqui, ó. O preço estimado é de 1.800. Ele tá pedindo 1.800... Aliás, ele tá pedindo exatamente o valor certo. Caramba! Vamos colocar, ó, eu quero vender... Não, eu fecho por 2.100, fechou? Ah, eu não sei... Ok! Aê! Ganhei 2.100, vendi o meu pé de cabra que tinha aqui dentro. Vamos lá, vai vir mais um cliente aqui no dia de hoje. Ok, ele tá afim de comprar também. O que você quer comprar? Ah, medalha de ouro. A gente tem uma medalha. Alguns itens a gente começa com esses itens aqui. Ele é um item legendário. Ele é condição muito boa e o preço estimado é de 2.000 dólares. Vamos lá. Vamos fazer um negócio aqui. Que eu vou vender... Ele tá pedindo o quê? 3.000? Ele tá me dando 1.000 a mais aqui. Eu vou colocar 3.400. Vamos ver se eu consigo fechar. Não, ele quer 3.150. Vamos fechar por 3.250. Ah, eu não sei... Eu acho que eu vou aceitar. Aê, boa! Consegui fechar aqui e ganhei 3.250. Algumas estatísticas do dia. Eu vendi 2 itens e ganhei total 5.300. Muito bom. Agora, com esse dinheiro que a gente tem, a gente tem nesse exato momento 15.000. A gente pode pegar esse dinheiro e a gente pode comprar item das pessoas que vêm fazer negócio com a gente. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui também é, por exemplo, ver aqui os itens que a gente tem. A gente tem um machado produzido em 2007 em péssimas condições. Nós temos um uniforme de futebol, uma bola de futebol americano, um vaso de 2015. E assim por diante. A gente pode, se quiser, bloquear o item pra que ninguém possa comprar ele, mas eu não sei pra que isso serve ainda. Uma outra coisa que a gente pode fazer é pagar dinheiro pra treinar algumas estatísticas nossas. Então, por exemplo, eu posso pegar e aumentar por mil dólares o meu insight, que é a minha intuição, né? Vamos pegar um pouquinho mais aqui. Eu vou comprar um desse. Perfeito. E eu poderia gastar mais 6 dólares pra ir pra beginner. Agora, nesse momento, eu sou novais. Que é pior que beginner. Eu tô pensando aqui se vale a pena a gente pegar um pouquinho mais de sorte. Vamos pegar um pouquinho mais de sorte. Boa. Vamos pegar um pouquinho mais de insight. Maravilha. Estamos com 8.000 e cheguei próximo nível de fama. Isso quer dizer que aquela aposta que eu fiz com o cara lá, que é o meu concorrente, eu vou ganhar dele um dinheirinho que eu apostei. Beleza. Vamos continuar aqui. Vamos abrir a loja de novo. Olha lá. Chegou mais alguém aqui. Tá querendo me vender uma câmera de filmagem aqui. Tá bom. Vamos dar uma olhada nesse negócio. Eu não sei estimar o valor disso aqui. E... Tá em condições ruins. Tá bom. Vai. Vamos dar uma olhada. 380? Não. Eu vou oferecer aqui, ó. 250, cara. Eu posso dar uma olhada nas estatísticas dele aqui. Vamos ver. Ele... Não tenho nada de estatística. Eu não sei se ele é... Se ele é competente, se ele é ganancioso, se ele é impaciente ou se ele é um colecionador. Eu não sei nada. Então, ok. Obrigado. Eu não tenho como me ajudar isso aqui. 250. Vamos lá? Eu vou vender... Só por 250, cara. Desculpa. Deixa eu pensar. Não. Beleza. Pode ir embora, então. Fechou. Não consegui fechar negócio. Não tem problema. Ah, aqui está o meu favorito noves. Toma aqui, ó. Agora eu sou... Eu sou beginner, rapaz. Você tem que me pagar aqui 1.500 dólares. Muito obrigado. Ah, tudo bem. Você ganhou essa aposta, mas eu ainda sou o melhor negociador aqui do pedaço. Ah, o cara está se achando comigo. Vamos ver aqui o próximo. O que ela quer? Ela quer comprar alguma coisa. Deixa eu ver o que ela quer comprar. O machado. Muito bom. Machado de colecionador. Vamos fazer aqui o negócio. Ah, ela quer dar 1.400. Não, não, não. Não, não, não. Vamos colocar 1.700. 1.700? Não. Ela está pensando em 1.500. 1.580. Fechou? Aê, boa. Tem que ganhar os centavos, gente. Tem que ir no máximo possível para ganhar o máximo de dinheiro possível. Esse é o jogo, mano. É ganhar nos descontos. É tipo, vim comprar essa camiseta, quero ganhar desconto, pô. É isso aí. Vai aqui no link na descrição e compra. Beleza, passamos mais um dia aqui. Estamos ganhando, ó. Ganhamos nesse dia aqui, foi menos 3.000, que eu gastei fazendo upgrade comigo. Mas no total eu já ganhei 8.000 dólares aqui. Vamos continuar. Vamos contratar alguém aqui. Deixa eu ver se eu consigo contratar um cara baratinho. Com um negocinho que melhora meu carisma. Legal. Caraca, esse cara custa 20.000 para contratar. É muito caro. Meu Deus do céu. Vamos contratar esse aqui. Custa 400. E a gente tem que pagar 400 por semana para ele. Ele aumenta um pouco o meu carisma. Tá bom, vou contratar ele. Vai, me dá aqui. Pronto, beleza. Aumentei meu carisma de alguma forma. Isso aumenta também o meu negócio aqui, será? Não. O meu beginner para apprentice. Ainda não. Ó, eu sou bem mais honesto do que eu sou um demôniozinho. Porque eu tô vendendo mais ou menos no preço certo. Vamos lá, vamos pro próximo dia aqui. De novo, você tá vindo aqui, Randall? O que você quer, mano? Ele tá apostando que eu nunca vou conseguir chegar a ser talentoso. Tá bom, eu aceito. Vamos ver, um dia eu vou chegar lá. O meu cara quer vender um boné aqui. O que você quer? O valor estimado de 104. Tá bom, vamos fazer. Quanto é que você tá pedindo? Ó, eu vou comprar por 50, cara. Desculpa. Ó, 50. 73? 60, no máximo. É meu preço final. Ai, 69. É pegar ou largar? Tá bom, vai. 69. Tá tudo bem. Você ganhou nessa. Vamos ver. Ó lá, tá querendo me vender alguma coisa aqui, ó. Um broche dourado. Parece interessante, hein? Parece interessante. Vamos fazer um negócio aqui. 480? Será que vale tudo isso? Eu não faço ideia. Ele não é muito ganancioso e ele também não é muito competente. Então a gente pode diminuir um pouquinho o valor dele aqui, já que ele não é ganancioso. Eu vou pegar aqui e mandar um trezentão pra ele. Vamos ver se ele aceita. 445. Ah, mano. Isso aqui é demais também, né? Ó, 345. Deixa eu pensar. Não. Não conseguiu vender. Não tem problema. Às vezes não dá certo. Vamos lá. Vamos avançar mais um dia aqui. Tem alguém querendo vender mais um negócio. Só tem um cliente hoje, pô. Hoje o tá fraco o movimento aqui. Eu sei que ele é um colecionador e ele não é muito ganancioso. Vamos ver. Mil e pouco isso aqui. É um jogo de tabuleiro colecionável. Tá bom, vai. Vamos dar uma olhada. Ele tá pedindo 700. Hum, bacana. Vamos pedir um pouquinho menos. 650. O que você acha? Você topa? Ha! Ele aceitou. Não tá tão satisfeito, mas acabou aceitando. Muito bom. Tamo ganhando dinheiro aqui. Quer ver? Ganhando dinheiro não. A gente tá comprando coisas por um preço melhor. E a gente vai tentar vender agora de alguma forma. Eu espero. É assim que funciona a loja de penhores. Vamos lá. Próximo dia aqui. Um violão pra eu comprar. Hum, vamos dar uma olhada como é que tá. Ele tá em condições ruins, mas ele é raro, né? E é de 1.899. Tá bom, vamos dar uma olhada. Você quer vender por 1.200? Que tal 1.000 e... 1.000 dolls. 1.000 dolls. Vamos aí. E aí? Ha! Ele aceitou por 1.000 dolls, rapaz. Ótimo. Vamos ver. Ela quer vender também alguma coisa? Caraca, ninguém quer comprar de mim? Vamos comprar mais coisa. Não tem problema. Uma estátua. Em condições ruins. 1.000. Tá, eu só vou vender se for por abaixo de 100. Não vou vender, ó. Vamos colocar 90. Eu não sei. Ha! Isso aí, muito bom. Consegui. Não, ele não conseguiu. Eu achei que ele tinha conseguido. Não consegui. Tá, vamos aumentar um pouquinho a minha sorte, que tá vindo muito pouca gente aqui, né? Eu só posso ter até 8 itens. Eu tô com 6 itens. Tá bom, vamos... Vamos aumentar um pouquinho a minha sorte. Caraca, custa 8.000. Não dá, não. Não dá, não. Custa muito caro. Vamos aumentar o carisma, vai. Vou colocar aqui, ó. Aumentar o carisma. Perfeito. E a gente tem 6.000 ainda sobrando. Vamos lá, vamos continuar isso aqui. Bom dia, eu sou a Pauline. Ela quer comprar algum item. Uh! Ó, paguei 650 e o valor estimado é de 1.100. Vamos ver. Ela tá querendo pagar 1.540. Não, vamos colocar 1.650. Pelo menos, 1.650. 1.650, dá? Não, 1.660 é o mínimo. Então vai. 1.600? Eu aceito. 1.600 tá ótimo. Eu vou ganhar quase 1.000 dólares a mais do... Só... Ó, 950 dólares só por fazer esse negócio. Vamos dar uma olhada. Ela quer comprar a guitarra. Eu paguei 1.000zão. Vamos ver quanto ela quer pagar. Ahn... Será que eu... O valor estimado é 1.500. Vou tentar fazer um pouquinho mais. 1.700. Ahn... Talvez? Ahn... 1.700. Ganhei 700 nessa negociação aqui. Perfeito. Consegui pagar o meu investimento em carisma, que eu paguei 3.000. E ainda sobrou um pouquinho. Nossa, a minha loja é muito zoada, cara. Ela custa 30 dólares por semana, o aluguel. É muito barato. E o nome dela é Crappy Hole. É o buraco sujo. Uma coisa assim. Buraco sujo. Já imaginou o que eu tô imaginando aqui? O que é um buraco sujo? Pois é, essa é a minha loja. Essa é a minha loja. Entendeu? Ahn... Eu só posso contratar uma pessoa nessa loja? Será que esse é o esquema? Talvez, hein? Eu só posso contratar um funcionário. Esse aqui parece bacana também, hein? Ele me dá o quê? Ahn... Ele pode fazer... Ele é um expert. Ele pode dar uma olhada. Se é realmente verdadeiro o item. E qual é o valor estimável perfeito. Eu acho que eu vou mandar embora esse cara aqui. Tchau, tchau, tchau. Vai embora. Sinto muito. Até mais. Nossa, o barulho... Chutou a bunda dele. Vamos lá. Vamos contratar você, expert. Muito bem. 600 dólares. Vamos lá. Vamos pra próximo dia aqui. Olha, ó. Esse disco aqui. Vamos ver se a gente usa. Eu posso perguntar pro expert, por exemplo. Mas... É... Vamos testar, vamos testar. Ele tá falando que o valor, na verdade, é 184. Eu acho que ele tá certo. Vambora. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos fazer negócio. Você quer vender por 250? Tá louco? Vou vender por bem menos, rapaz. Sinto muito. Mas eu gastei o cara agora. Eu não sei. Ok. Vendi. Ganhei um pouquinho a menos. Vamos ver você. Uh... Machado. Legendário. Ah, eu queria muito usar o negócio, né? Eu não sabia que ele ia querer vender. Vamos lá, então. O cara quer vender por 52 mil? O cara tá louco. Eu só tenho 8.800. Eu só tenho 8.800. Eu compro se for 8.800. Vamos? Uh... Não. Ele não quis. Ué, por que será, né? Cara, o tamanho dos itens que eu posso vender, velho. Comprar. Comprar e vender. Itens muito caros. Eu nem sabia que tinha tudo isso. Aí, ó. Tive que pagar agora. Passou a minha primeira semana aqui. Tive que pagar alguns valores aí. Vamos continuar. Um prêmio grátis aqui. Ah, óbvio. Tenho que ver propaganda, né? Óbvio. A parte boa é que vocês não precisam ver a propaganda, porque eu vou cortar na edição. Olha que beleza. Ganhei aqui 1.584 de presente por assistir um vídeo aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Tem 3 pessoas aqui. Alguém tá querendo comprar. O que você tá querendo? O negócio de vinil? Vamos ver quanto é que você quer pagar nisso aqui. Oh, 260. Vamos fazer 300 pra fechar redondo? O que você acha? 170. 275? Ah, mais 10, então. Vamos lá? Aê, muito bom. Obrigado. Vamos ver você aqui. Uh, tá vindo com um broche aqui. Ele quer vender isso aqui. Ó, o broche dourado. Vamos dar uma olhada quanto é que vale mesmo. Uh. Ahn... Não, ele tá errado. Não, tá bom. Ele tá certo. Vai. 465. Hum... Tá bom. Vamos tentar. Vamos tentar 465. Eu vou tentar comprar, na verdade. Por 365. Vamos ver quanto é que ele pede. Bom, ok. Ha! Comprei por 10 a menos. Aê! Descontão. 10 não. 100 a menos. Melhor ainda. Esse cara tá querendo vender o quê? Tá querendo vender um pôster. De um jogo. Acho que chama Waiting Player. Uma coisa assim. Um pôster produzido em 2017. Raro e eu não sei quanto vale. Mas tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui. Ahn... Ixi, Maria. Tá bom. Eu pago... Pago 10. Serve? Que isso? O cara quer 3 mil? Eu nem sei, velho. Não, 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 não. Pode ir embora. Eu não quero. Eu não sei nem quanto é que vale. O negócio ele... Custa... Vai que custa 5 reais. Ele tá querendo pedir 3 mil. Não vou arriscar, não. Ih, essa aqui tá querendo comprar o boneco que eu tô vendendo aqui. Vamos vender... Ela quer pagar... Cento e pouco? Vamos... Cento e cinquenta. Pronto. Eu ganhei um pouquinho, né? 81 dólares. É barato. Não tem o que fazer. Vamos ver mais um dia aqui. Vamos ver. Ela quer comprar o quê? A bola de futebol americano. Nossa, essas coisas valem muito pouco, gente. Sei lá. Eu vendo por... 100. 100 é um preço bom de bola de futebol americano? Acho que é caro, hein? Vamos ver. 100zão? Ela quer 87. Pegar ou largar? Tá bom. Pega aí. Eu ganhei 87 por ele. Vamos ver você. Quer vender um skate pra mim? Skate comum em condições ruins. Já que é o último, eu posso usar... É o último cliente. Eu posso usar o Expert. Vamos ver. Eita, o valor vale 110. Tá bom. Eu acho que ele tá certo. Vamos fazer um negócio aqui. 84 que ele tá pedindo. Vamos fazer menor. Vamos fazer 70 e vamos ver se ele vai. 78. 73. Vai ou não vai? Aê, aceitou. Ganhei um pouquinho a mais. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui é Dealer's Life. Ou a vida de negociador. Eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like e me ajude mais com o canal. Lembra de clicar no link aqui e aproveitar a Black Friday, que tá acabando. Vai até domingo, eu acho. Então, se você não fizer algo isso, você vai perder as camisetas. Vai lá, então. Até a próxima. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto